Olá, bom dia pra você. Um mês atrás o Ministério da Saúde lançou uma campanha para incentivar a população a fiscalizar e denunciar problemas com planos de saúde. Através do telefone 136, a população reclamou. Só nos primeiros 15 dias de campanha foram mais de 23 mil ligações com denúncias e um aumento de 43% nas reclamações contra operadoras só na primeira semana da campanha. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planos de saúde. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da cultura, o cemais.com.br barra pronto atendimento. E para conversar com a gente sobre este tema, está aqui David Passada, advogado da PROTESTE, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Bom dia, David. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bom dia. É um prazer falar sobre um tema tão interessante. Agradecemos muito. Os problemas com planos de saúde lideram uma lista de reclamações nos serviços de proteção ao consumidor. A insatisfação vai desde o preço considerado abusivo até dificuldades na hora de marcar consultas. O marido de Maria Marta precisou fazer uma cirurgia cardíaca. Ela, que paga mais de dois mil reais por mês de plano de saúde para a família, não imaginava que teria tantos problemas para conseguir realizar o procedimento. Eu me sinto enganada, né? Acho que todo brasileiro sente enganado. Você pagar um plano, esperar por ele, que ele vai te socorrer na ordem da necessidade, e você tem que recorrer à justiça para fazer cumprir os seus direitos. No ano passado, os planos de saúde foram responsáveis por 20% de todas as reclamações registradas pelo IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, o maior percentual de 2012. Atualmente, mais de 48 milhões de brasileiros possuem planos de assistência médica. Por que a senhora decidiu ter um plano de saúde? Ah, pensando em melhor atendimento para minha mãe, mais confortável, né? A qualidade de saúde está precária no Brasil. E o plano ajuda bastante. Está caro. É, bem caro. É mil e setecentos reais para quatro pessoas. Um boom de clientes, que as operadoras estão tendo dificuldades para atender. A demora no atendimento, é pouca atenção ao usuário, entendeu? E eu acho que é quase um salário mínimo e somos mal atendidos. Tem coisa que, infelizmente, a gente tem de brigar para conseguir até os direitos da gente, né? Esta advogada lembra ao consumidor a importância de ler os contratos com atenção e explica o que deve ser feito em caso de descumprimento. Então, ele adquiriu o plano, ele leu, ele tirou as dúvidas com o vendedor, ele sentiu alguma dificuldade. Ah, não estou conseguindo marcar consulta. Não estou conseguindo que seja liberado aquele procedimento médico que o médico solicitou. Ele deve entrar em contato com a sua operadora e obter formalmente o indeferimento, se for o caso. O e-mail é hoje uma maneira muito prática, rápida e juridicamente aceita. David, quer dizer que, então, uma prova concreta, vamos dizer assim, um e-mail, ele pode ser um comprovante de que houve aquele problema e o consumidor vai poder reclamar depois, é isso? Exatamente. De acordo com a última regulamentação da ANS, as operadoras de plano de saúde são obrigadas a oferecer por escrito, em até 48 horas, ao consumidor o motivo da negativa. E se ele considerar aquela negativa injusta, ele pode ou reclamar primeiro com o próprio fornecedor ou com os órgãos de defesa do consumidor e ingressar com uma ação na justiça, é um meio de prova. Entendi. Agora, qual é a sua opinião, David? Olha só, as operadoras, elas são constantemente, né? A gente pode falar assim, punidas, às vezes elas são proibidas de vender, de comercializar os planos, mas as reclamações continuam crescendo. O que acontece, David? É um problema do setor. Trabalhando no órgão de defesa do consumidor, a gente percebe as mais variadas reclamações com os mais variados assuntos e as agências regulatórias a gente bate bastante porque não são tão atuantes. No caso da ANS, apesar de haver problemas de fiscalização também, a gente percebe uma atuação mais próxima, uma fiscalização, uma punição e descredenciamento de alguns planos, mas os problemas continuam. É necessário que o setor se organize para oferecer a saúde, saúde que é o dever do Estado, para a população de maneira digna. E a manutenção do trabalho da agência regulatória, também dos órgãos de defesa do consumidor, do PROCON, da PROTEST, do IDEC, para que o mercado melhore de uma forma geral e também do poder público. Como disse, a saúde é dever do Estado e deve ser prestado, inclusive de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde. Você acha que existem falhas na fiscalização? Existem. Não digo só falhas, mas a gente percebe uma coletânea muito grande de dados, de informações, de problemas e nem todos são punidos como deveriam ser. Claro, teoricamente, cada problema do consumidor deve ser resolvido individualmente e a empresa que deu causa ser punida. Isso ainda não acontece. É verdade que algumas são descredenciadas, mas num ritmo mais lento do que os problemas que vêm acontecendo. Repito, a ANS, como agência regulatória e fiscalizatória, tem até um acompanhamento mais próximo do que outras, que a gente tem tido bastante problema, por exemplo, a Anatel no setor de telecomunicações. Ainda assim, não tem sido suficiente para sanar os problemas da população. Antes de ir para as perguntas, vamos então orientar o ouvinte e o telespectador sobre o que fazer na hora que a pessoa passa por um problema com o plano de saúde. Então, nós já dissemos sobre esse documento, essa prova escrita. Exatamente. E depois, o que mais e que caminho ele deve tomar? O primeiro passo, ele deve reclamar com a ouvidoria, com o setor de atendimento ao consumidor, da própria operadora do plano de saúde. Ligar lá no operador. Exatamente. Paralelamente, ele pode reclamar com os órgãos de defesa do consumidor e um caminho alternativo muito bom também é formalizar sua queixa na ANS, para que a agência tenha ciência dos problemas que vêm ocorrendo e possa aplicar as penalidades cabíveis com as operadoras de plano de saúde. Um outro caminho também muito interessante é a justiça, principalmente nos casos mais graves, de urgência de atendimento, ou porque o consumidor precisa de um medicamento muito caro, ou porque ele precisa passar de um procedimento cirúrgico que a própria vida dele está em risco. Ele pode entrar com uma ação na justiça, pedindo até uma antecipação de tutela, para ter ali o direito, pelo menos, assegurado de forma mais rápida. Difícil pensar em tudo isso numa situação de emergência, né, David? Bom, a gente mostrou aí, a gente está mostrando o site da ANS e também o telefone que o telespectador e o ouvinte podem usar para fazer a reclamação. A Viviana Coelho fez uma pergunta pelo Face, David, ela disse, gostaria de saber se existe alguma lei para que sejam divididas igualmente, para todos os convênios, as cotas de vagas para consultas. Ela diz, eu acho uma vergonha eles disponibilizarem apenas uma vaga para determinados convênios, já que são todos particulares. Ela conta que a mãe dela é idosa e numa mesma clínica, a mãe dela sempre fica na fila de espera, ela não, porque são convênios diferentes, ela fica indignada com isso. A partir do momento que o plano, a operadora divulga a sua rede credenciada, a própria clínica, o hospital, não pode diferenciar os pacientes por conta do plano de saúde ou se é um paciente particular. Isso seria até uma violação ao princípio da isonomia. De qualquer maneira, além disso, existem as regras da ANS que determinam e estipam prazos mínimos de atendimento, que vão de sete dias para consultas mais básicas a 21 dias para procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. Ou seja, de qualquer maneira, a operadora tem que cumprir esses prazos e se não for possível, se não houver vagas na clínica em que o consumidor procurou o primeiro atendimento, tem que ser fornecido um meio alternativo, uma outra clínica, um outro hospital, para ele ter aquele atendimento dentro desse prazo mínimo. Caso contrário, a operadora pode ser planida pela ANS. Olha, a Edmeia, ela escreveu também, ela faz um comentário pelo Face. Ela diz, eu tenho 54 anos, comecei a pagar um plano particular em dezembro, do ano passado, para ver se eu teria melhor atendimento, já que eu me tratava pelo SUS. No fim, ficou na mesma situação, esperando meses para ser atendida. Eu cheguei a pagar uma consulta particular com o mesmo médico do plano no mês de maio, para me atender de imediato, senão eu iria esperar até agosto. Com os exames, eu vou ter de esperar retorno em agosto, porque não vou pagar de novo uma consulta particular. Ela brinca, né? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. É uma vergonha isso. É uma coisa que acontece sempre, não é, David? Essa é uma situação que pode ser explicada, ou, como disse anteriormente, é uma violação às próprias regras da ANS. Os prazos mínimos de atendimento estão sendo violados, no caso, no máximo de 21 dias para procedimentos de alta complexidade, e a consumidora relata em meses para um atendimento. Então, ela deve formalizar uma reclamação na ANS. Uma outra alternativa, inclusive, foi o que ela fez, ela procurou atendimento particular. Nesse caso, o consumidor pode requerer, com a operadora de plano de saúde, o reembolso dos valores pagos. Se não conseguir de forma amigável, existe sempre a possibilidade de obter ajuda com o PROCON, com a PROTEST, com os órgãos de defesa do consumidor, ou na Justiça. A Carmen diz o seguinte, eu gostaria de saber se o plano que foi feito por um grupo de adesão nos dá segurança, ou se o plano pode nos tirar com o aviso de 30 dias de antecedência, quando bem entender. Essa é uma situação bem complexa, porque a principal diferença, ou uma das diferenças do plano individual para o plano coletivo, é justamente isso. No plano coletivo, as partes, no caso, a operadora do plano de saúde, ou sindicato, associação, empresa que o contratou, eles podem rescindir o contrato unilateralmente a qualquer momento, avisando os beneficiários com 30 dias de antecedência. ao contrário do que ocorre com o plano individual, em que a operadora só pode cancelar o plano em caso de fraude do consumidor, ou inadimplemento, após dois meses. Então, nessa situação, realmente, se for, é claro, se o grupo de adesão julgar aquele, um cancelamento injusto, arbitrário, sem razão de causa, pode ser, em uma eventual ação na justiça, questionado o motivo, a razão, mas, em regra, pode, sim, ser cancelado. Entendi. Vamos às ruas, então. Vamos para Aracaju. Vamos conferir mais uma dúvida sobre planos de saúde. As imagens são da TV Aperipê. Meu nome é Marcelo Carvalho. Gostaria de saber se eu posso contratar um plano de saúde com doença pré-existente. Então, David. Pode contratar. Não existe nenhum impedimento quanto a isso. Acontece que vai ocorrer um prazo de carência nessa situação de até dois anos. Ou seja, o plano só vai passar a cobrir os custos, as despesas médicas com aquela doença, após esse período de carência. Existem algumas condições para isso acontecer também. A doença pré-existente tem que ser alegada pelo consumidor, claro, questão de princípio de boa-fé, mas, se não for, a operadora deve exigir, antes da contratação, um exame prévio para constatação de eventuais doenças pré-existentes. Se não o fizer e o consumidor não declarar a doença pré-existente, isso não pode ser alegado na frente pela operadora de saúde como uma excusa ao custeio do tratamento. Ou seja, a doença pré-existente, ela estabelece um prazo de carência, mas a operadora tem que se resguardar. Ela deve fazer, é um procedimento que ela pode exigir, que é esse exame prévio para a contratação do plano. Vale para todas as operadoras, né? Todas as operadoras de saúde. A Silvana diz o seguinte, eu estou em um plano familiar e eu quero sair dele, mas as demais pessoas não. É possível isso acontecer? No princípio, não existe nenhum impedimento. O plano familiar, geralmente ele é contratado por uma pessoa e ele estende para os seus familiares. Então, existe sim a possibilidade, conversando-se com a empresa, analisando o seu contrato, de saída de um dos membros. Não há nenhum impedimento a princípio. Nesse caso aqui, olha, o Godofredo Silva, ele diz que ele é aposentado desde 2005, continuou trabalhando na mesma empresa até o final de 2010. Contudo, com a rescisão do contrato, a empresa cortou o plano médico. O que ele deve fazer? Essa é uma pergunta muito boa e ela traz um tema bastante complexo. Porque com a nova lei dos planos de saúde, o aposentado tem a opção de se manter com o plano de saúde, desde que ele pagasse parte das parcelas, contribuísse com o pagamento integral ou parcialmente e assuma integralmente o valor do plano de saúde. No momento da aposentadoria, da rescisão do contrato, o RH da empresa deve fornecer essa opção, desde que ele tenha contribuído também por no mínimo 10 anos. Só que isso é estabelecido pela nova lei, que foi promulgada em 98 e passou a ter vigência em 99. Antes disso, pelo tempo de trabalho do consumidor, é provável que o plano de saúde seja anterior a isso, essas regras não eram válidas. Porém, há entendimento jurisprudencial de que se aplicam também a planos antigos. Só que o consumidor vai ter o trabalho, vai ter a necessidade de ingressar com uma ação na justiça para exigir essa manutenção no plano. Pela curta pergunta, claro, a gente não tem dados suficientes para mensurar isso, mas parece que, inclusive já foi rescindido o contrato, ele está sem o plano de saúde. Então, ele vai precisar entrar com uma ação para restabelecer isso e aí ele vai ter que pagar integralmente os custos do plano de saúde. Entendi. E você falou de 10 anos, é isso? Ele teria que ter contribuído 10 anos. Se contribuiu menos, ele tem também um período de manutenção, mas aí não vai ser pela vida toda, vai ser parcial. Isso vai ter até uma... A própria norma da ANS estabelece, desculpa, a própria lei estabelece essa proporção. A cada ano cumprido, você tem direito a três. Eu não lembro exatamente a proporção exata, mas essa é a lógica. A partir de 10 anos de contribuição, você tem aí o direito a se manter no plano de saúde até o fim da vida. E é importante que ele coloque na empresa, no RH, que ele tem esse interesse. Que ele tem interesse. O próprio RH da empresa deve oferecer isso no momento da rescisão do contrato. E vale para ele e para todos os familiares que são agregados ao plano. Entendi. Olha, o Reginaldo diz o seguinte, o plano de saúde pode impor restrições a coberturas referentes a problemas mentais? Não. Não pode. Além do rol de procedimentos mínimos da ANS, que estabelece mais de 3 mil procedimentos, a questão da doença mental não seria excusa razoável para não tratamento. Seria uma discriminação injusta. O que o plano de saúde pode restringir são os tratamentos e cirurgias experimentais. Então, no caso, um novo medicamento que chega no mercado experimental, para eventual doença mental ou qualquer outro tipo de doença, aí pode não ter o oferecimento para aquele plano de saúde no momento. Mas, a princípio, em regra, não pode haver discriminação. Inclusive, além do psiquiatra, o médico formado na área, os planos de saúde devem oferecer também a opção de um psicólogo. E o agendamento de consulta, inclusive, num prazo máximo de 10 dias. Então, os tipos de doença mental, não sei exatamente qual é a questionada pelo consumidor, mas elas são abarcadas como todas as outras. Inclusive, depressão. Não teria razão, né? Bom, uma notícia é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar vai obrigar os planos de saúde a oferecer remédios orais usados no tratamento contra o câncer. Atualmente, os planos são obrigados a oferecer remédios apenas para tratamento em ambulatórios. Já os pacientes que precisavam desses remédios orais de uso domiciliar acabavam recorrendo ao Sistema Único de Saúde ou através de medidas judiciais acabavam conseguindo pelas suas operadoras. A cada dois anos, a INES atualiza procedimentos mínimos a serem cobertos pelos planos. Na atualização feita este ano, a Agência incluiu 44 procedimentos médicos e odontológicos, entre medicamentos, exames, cirurgias e terapias. Além dos 36 medicamentos orais para o câncer, a decisão da INES, que ainda vai para a consulta pública, pode valer a partir de janeiro do ano que vem. É uma notícia que a gente pode comemorar, David? É uma notícia muito boa. Esses pacientes estavam desamparados porque a própria lei estabelece que medicamentos de uso domiciliar ou medicamentos importados não nacionalizados não são de cobertura obrigatória. Então, a INES deve estabelecer, nesse rol que já foi mencionado antes, mencionado por você agora, estabelece quais são os procedimentos mínimos e a inclusão dos medicamentos para o tratamento de câncer é uma vitória. São medicamentos caríssimos. Às vezes, os consumidores, apesar de pagar continuamente um plano de saúde, não tinham acesso a esses medicamentos no momento que mais precisavam, com uma doença seríssima. Então, é uma importante... A gente espera que seja confirmada essa decisão e será uma importante vitória para o consumidor brasileiro. Sobre remédios, a Luzia pergunta, eu posso exigir que o meu plano de saúde forneça medicamentos? É a mesma situação. Existem os medicamentos que são obrigatórios, são determinados pela INES, mas, em regra, medicamentos importados não nacionalizados e de uso domiciliar, aquele que você precisa tomar em casa, não o tratamento no hospital, eles não são de cobertura obrigatória. Sempre que o consumidor julgar necessário ou então se julgar injustiçado por conta do preço do medicamento, ele pode ingressar com uma só na justiça e exigir esse tratamento. E a justiça tem dado uma resposta boa. O consumidor que precisa de medicamento e entra, seja contra a operadora de saúde ou contra o próprio estrado, ele consegue essa resposta. Haja vista, repito, o dever de fornecer saúde é constitucional do Estado. Então, o consumidor que está doente, não tem como custear o próprio tratamento, ele pode ingressar com uma só na justiça. Olha, a Sandra diz, o meu plano de saúde descredenciou um prestador de serviço, médicos, demais profissionais de saúde, laboratórios e tal. O que eu devo fazer? Isso é um procedimento bastante comum em alguns planos de saúde. Você começa com uma rede credenciada extensa e ela vai diminuindo e o consumidor fica um pouco desamparado. A lei prevê que os operadores podem descredenciar alguns hospitais clínicas, desde que informem com antecedência de 30 dias o consumidor e ofereçam e contratem um novo operador para suprir aquela ausência. Então, dentro da regra, o que a operadora deve fazer é comunicar com antecedência e informar qual vai ser o novo hospital clínica que vai ser oferecida para aquela rede credenciada. No meio do tratamento, isso não pode acontecer. Ou seja, claro, se você está sendo tratado num hospital que foi descredenciado, independente disso, o custeio deverá ser integral pelo plano de saúde. No meio do tratamento, isso não pode ser interrompido. E o consumidor, que se julgar prejudicado por isso, pode formalizar uma queixa na ANS. Essa é uma questão que é comum a gente receber perguntas sobre as gestantes, que fazem o acompanhamento todo com o médico e depois na hora do parto teve uma... Exatamente. O entendimento é o mesmo, não é um caso de internação, mas é um processo ao longo do tempo, questão de confiança médico-paciente também. Então, deve ser custeado integralmente pelo plano de saúde. E, se não for o consumidor que recorrer à justiça, certamente vai ter uma resposta positiva. O Sérgio diz que contratou um plano ontem. Ele não vai poder utilizar já, né? Ele pergunta. Os prazos de carência dos planos de saúde vão de 24 horas até 180 dias. Então, os procedimentos de 24 horas, que são aqueles de emergência e urgência, o consumidor já poderá usar. Ou, pelo menos, completando essas 24 horas, ele poderá usar. Esse é um prazo mínimo até para a questão de organização do plano de saúde da operadora. Olha, de Paraty, vem a pergunta do Enoque, mais um comentário dele, né? Fica à vontade para você responder. Por que, quando se procura remédio no SUS, não se encontra? Será que não tem algo errado? Eu posso entrar com uma ação judicial? Sim. Inclusive, eu já tinha, curiosamente, até mencionado essa possibilidade. É uma situação do país, situação da saúde pública, que a gente enfrenta dificuldades de infraestrutura. Apesar da quantidade massiva de impostos que são pagos, os serviços públicos no Brasil não são prestados como deveriam. Não só a questão da saúde, transporte público, segurança. Tem tantas e outras áreas que a gente está carente de um serviço público mais eficiente. E na saúde isso é ainda mais grave, porque afeta o bem-estar, a vida do consumidor. Por isso que, se ele precisar de algum medicamento, de algum tratamento, que não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, que, teoricamente, seria perfeito, deveria abarcar todas as situações, ele pode, sim, ingressar com uma ação de justiça, pode ter um pedido de eliminar e conseguir aquele tratamento antecipadamente. Muito bem. A gente já volta, então, com outras perguntas e respostas sobre planos de saúde. Continue aí, continue enviando suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje, planos de saúde. Quem está tirando suas dúvidas é o David Passada, advogado da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. David, uma reclamação aqui, um comentário da Clorinda Silva, pelo Face. Ela diz, eu reclamei da Unimédia de Ubatuba. É muito ruim e muito caro. Quando precisamos de especialidades ou exames, temos de sair daqui e pagar do nosso bolso. O que pode ser feito nesse caso? Essa é uma situação prevista pelas próprias regras da ANS. Quando a operadora de plano de saúde da sua própria rede credenciada não oferece o tratamento, a especialidade na cidade, ela pode oferecer em outra cidade. E aí, até mesmo para cumprir aqueles prazos que são determinados pela agência, o consumidor deve se deslocar. Se na rede credenciada e na cidade próximas a operadora não tiver essa disponibilidade, aí sim o consumidor pode utilizar para um serviço particular e pedir o reembolso desses valores pagos. O Rodrigo é de Florianópolis. Ele diz, meu plano de saúde é a Unimédia. Sempre paguei um serviço de transporte de emergência, SOS. Aqueles que a ambulância vem na residência em emergência. Acontece que simplesmente eles cancelaram o serviço e mudaram para outra empresa cuidar. Isso aumentou mais de 100% o valor. O que eu devo fazer? Eles podem fazer isso, David? Isso, eu recorro agora ao Código de Defesa do Consumidor. Isso é alteração onilateral do contrato, vedado pelo artigo 51, pelo artigo 39 do Código também. Qualquer tipo de alteração que seja sem o consentimento do consumidor e onerosa a ele, não pode ocorrer pelo fornecedor. O consumidor deveria ser previamente informado e deveria manifestar sua concordância. Em caso de discordância, o contrato deve manter como foi originalmente assinado. Olha aqui, quase no final do programa já. O João Alexandre é de Birigui e ele diz, eu tenho que fazer uma operação de ligamento de ombro. E meu médico solicitou âncora para a operação. Ele diz que pedirá âncora absorvível. Mas meu plano pode não liberar por ser mais caro. O plano pode escolher o mais em conta? Isso é correto? Isso não deve acontecer, mesmo porque o plano não deve interferir na autonomia do médico. Em relação médico-paciente, ele escolhe qual o procedimento mais adequado. Existe aquele, como eu disse, repito, o rol de procedimentos mínimos obrigatórios. Estando dentro do rol de procedimentos obrigatórios, a operadora não pode interferir na decisão do médico sobre qual o método mais adequado para o tratamento, mesmo porque isso vai influenciar também o resultado, ou pelo menos a rapidez do resultado. E a operadora não tem essa prerrogativa. Se for um tratamento experimental, aí ela pode vedar o pagamento. Mas daqueles que são obrigatórios, ela não pode interferir nessa decisão. David, a Proteste oferece um canal de comunicação com as pessoas? Sim, qualquer consumidor, seja nosso associado ou não, pode entrar em contato com a Proteste. Eu vou deixar o nosso site, que é o meio mais utilizado atualmente. Lá também existem os nossos telefones de atendimento e também os e-mails, que é o www.proteste.org.br. A gente está vendo ali na tela. Então, quem está ouvindo, quem está assistindo ao programa, pode entrar lá no site que tem orientações. Bastante informação a respeito disso também. Muito legal. David Passada, advogado da Proteste, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, viu? Foi muito bacana o programa. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada mesmo. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. Você tem uma boa memória, hein? Então não se esqueça de acompanhar o programa de amanhã. O nosso tema será Neurologia. Bom dia, até lá.